O presidente do Benfica está muito empenhado em reforçar a equipa do Benfica para o resto da temporada. Com isso, Rui Costa, juntamente com o treinador Roger Schmidt, querem uma equipa muito mais forte para alcançar novas conquistas. O mercado de transferências ainda está aberto para o glorioso e já existem novos reforços na mira do Benfica. Mas antes de avançarmos com a notícia, peço-te, benfiquista, que deixes o teu like e também o teu comentário no vídeo e que te inscrevas no nosso canal e atives o sininho das notificações na opção Todas. Vamos à notícia! Diego Valdés, um médio de 29 anos e um dos melhores jogadores da Liga Mexicana a jogar pelo América, viu o seu nome ser novamente associado ao Benfica, de acordo com a imprensa local. O jogador admitiu recentemente a possibilidade de mudar-se para a Europa. No entanto, como o nosso jornal já noticiou, ele não faz parte dos planos da equipa técnica. Diego Valdés, com 29 anos, já tem experiência na equipa principal do América. Qual é a tua opinião sobre esta possível contratação? Deixe o teu comentário, pois é muito importante. Se ainda não és inscrito no nosso canal, inscreve-te agora e ativa o sininho das notificações para receberes todas as notícias do nosso campeão Benfica. Um forte abraço e até aos próximos vídeos. Até mais!